Olá Estrelares, sejam bem-vindos ao canal Chita Terapias. Eu sou Eliane, hoje eu vou trazer o quadro que é a interação no amor, onde eu canalizo dinâmicas amorosas, mensagens sobre a casa amor. Então é uma leitura livre, deixamos aqui os arcanos trazerem as mensagens, pode ser para você, pode ser sobre a sua história, sobre o seu passado, seu presente, deixamos os arcanos livres, é importante que você use o seu discernimento para ver se a mensagem faz sentido para você. Quando eu estava aqui me embaralhando, os oráculos, me preparando para gravar essa leitura, eu comecei a cantar uma música, lembrei de uma música do Black Kids, vou deixar na descrição do vídeo, que é a música que fala junte-se a si mesmo. E a letra dessa música fala de alguém que quer ir aonde você vai, que quer que as coisas fiquem legais. Ou seja, eu sinto que muitos de vocês estão conhecendo alguém, vocês estão com esse entusiasmo de fazer coisas legais, se conhecer, de manter a energia, a atração de vocês, fazendo coisas animadas. E eu vejo que essa pessoa está pronta para topar qualquer rolê que você trazer para ele ou para ela. Então eu vejo assim, eu sinto uma energia muito entusiasmada. Então eu vejo que pode estar em correlação com essa leitura ou ser só uma mensagem. Você está conhecendo alguém, talvez você queira fazer uma proposta, um convite para alguém, você acha que talvez a pessoa vai achar estranha e não vai gostar, e ela vai gostar bastante, tá? Então faça, eu vejo que ela está esperando você convidar ela para fazer algo diferente, algo agradável, algo divertido, tá? Vamos ver aqui a leitura de hoje. O 3 de copas, esse tarô é muito fofinho, eu gosto muito de gatos, também gatos fofinhos, tarô de gatos fofinhos, me arranca uns suspiros, tá? Então esse tarô me arranca uns suspiros. Temos o 9 de espadas, um gatinho chorando. O 10 de paus. O 10 de paus. Gonna get yourself together, baby. Cavaleiro de ouros. 7 de copas. Rainha de ouros. rei de paus e rainha de copas e temos o seis de copas essa também, as de copas tá muito forte essa mensagem na minha cabeça que é uma frase dessa letra, dessa música que fala, eu vou aonde você vai eu vejo que tem alguém essa pessoa que você tá conhecendo ela quer ir aonde você vai, ela quer te seguir temos touro com a praticidade e os recursos e o suporte aquela sensação de família de segurança eu vejo o seguinte, a interação de hoje eu vejo que são interações que vocês estão conhecendo vocês estão na fase da amizade de explorar a amizade então, traz muito aí os relacionamentos casuais você conhecendo alguém você tá nessa fase ainda de vocês aprofundarem intimidade ver se realmente vai passar de amizade se realmente vai rolar alguma coisa então, vocês nessa interação eu sinto que há um tormento aqui há uma ansiedade há um medo sobre demonstrar e de fazer uma oferta pode ser você ou essa pessoa que você está interagindo eu vejo que alguns de vocês vocês fazem parte de um grupo de amigos há um ciclo de amizade tá então, aquela dificuldade de vencer essa barreira de convidar você pra um pro rolê, né pra um encontro mais romântico que quebrar aquele véu da amizade então, pra alguns de vocês envolvem isso e para outros é realmente fazer uma oferta que você goste tá como vocês estão nessa fase de se conhecer eu vejo que você ou essa pessoa vocês podem se sentir com medo de ser aceito vou dar um exemplo você convidar a pessoa pra fazer algo diferente não ir num num café ou não ir num bar fazer uma coisa diferente tá eu vejo que você pensar nisso ou essa pessoa pensando nisso te traz cansaço traz cansaço eu vejo aqui que a grande maioria de vocês eu vejo que vocês sentem o desejo de chamar essa pessoa pra fazer algo diferente e vocês têm um pouco de insegurança tá de medo dessa pessoa te achar estranha não gostar da proposta que você vai fazer eu vejo que você cria resistência muitas vezes você quer desistir dessa ideia pode ser também que você tenha já conhecido alguém já tenha saído com essa pessoa tá e aquele limbo vocês não se encontraram mais então você sente o desejo vocês conversam mas ninguém ainda né puxa assunto ou faz uma oferta de novo pra chamar o outro pra sair pode ser essa situação eu vejo que você tem medo né de fazer uma oferta e levar uma invertida então você muitas vezes quer fazer a oferta e você desiste tá isso traz aquela sensação de cansaço e eu vejo aqui pra você que o universo tá querendo dizer o seguinte tome ação faça a oferta eu vejo que a reação dessa pessoa na sua direção vai ser muito positiva eu vejo que existem várias opções várias coisas que você pensa em fazer com essa pessoa e chamar ela pra fazer o universo fala escolha aquilo que é mais prático aquilo primeiramente que é fácil pra você e para o outro fazerem se envolve dinheiro se envolve recurso envolve tempo dessas ofertas que você pensa que você quer fazer pra essa pessoa comece pela mais prática pela mais fácil de realmente materializar ou seja que não envolva tanto o tempo o clima o tempo não o clima o imprevisto faz aquilo que é mais fácil pra você e pra essa pessoa tá eu vejo que você trazer esse movimento pra ele ou pra ela vai fazer ele tomar essa nossa direção e aceitar sim eu quero eu quero sair com você eu quero te ver novamente eu vejo que essa pessoa se sente muito em casa do seu lado muito em casa se sente familiarizado na sua presença eu vejo que vai ser um encontro que vai fluir vai ser muito agradável rainha de copas as de copas inclusive vocês podendo aí aprofundar um relacionamento sair daquela amizade rolar aquela amizade colorida ou reviver momentos ter mais intimidade e de uma forma muito natural você é uma pessoa que passa uma energia séria e madura alguém que tem digamos assim tem a energia tem a companhia que essa pessoa gosta você é alguém que cuida você é alguém atenciosa atencioso alguém que dedica energia para o outro eu vejo que que essa sua forma de estar é agradável tá então muitos de vocês também podem se questionar se você não está em uma postura diferente o universo não seja você você aqui rainha de ouro uma pessoa séria e uma pessoa que dedica a energia que está presente quando sai com o outro eu vejo se você fizer essa proposta a tendência aqui é que essa pessoa te encontre que ela aceite mas é importante para você nesse primeiro momento dentro das opções escolher aquilo que é mais prático que é mais acessível que é mais fácil tá eu vejo que para ele ou para ela é eu vejo que ele vai topar o que a música diz que ele vai te seguir ele vai topar a proposta o encontro o local que você propuser e eu vejo que aqui a mensagem aqui não é para você se preocupar tanto com o local com a aparência vou dar um exemplo sei lá você quer um exemplo bem simples você quer tomar um vinho com essa pessoa e quer levar o melhor vinho vinho lá não sei das quantas de sei lá 500 reais não não precisa toma leva o vinho que você tem em casa entendeu não gasta esforço eu vejo que para essa pessoa essa pessoa que você quer convidar ela aprecia o momento a conversa a companhia a rainha de ouros a rainha de ouros é a companhia é aquela energia acolhedora que está ali com você que sabe conversar sabe dar atenção é gentil essa pessoa ela se importa com isso não é com extravaganza digamos assim então o universo fala você quer chamar essa pessoa para o relé chama mas chama por relé prático por relé simples pode ser algo diferente pode mas que não demande energia tá eu vejo que ele ou ela tem de aceitar a proposta tá e é importante você não ter medo de levar o não tá eu vejo que muitos de vocês estão adiando fazer a convite o convite porque tem medo de lidar com o não dessa pessoa eu vejo que muitos de vocês podem ter se conhecido saído em grupo tá temos aqui o 3 de copas né você ter saído em grupo então você não teve um momento a sós com essa pessoa então você pode chamar essa pessoa né pra ter esse encontro mais a doze né então eu vejo que isso também é uma barreira olha eu vejo que o resultado aqui é muito positivo viu vença o medo é o que essa mensagem tá querendo dizer vença o medo tome a atitude uma atitude cavaleiro de ouros uma conversa casual uma conversa sem como posso falar sem expectativa tá isso é importante o cavaleiro de ouros é alguém que faz de uma forma despreocupada a missão dele ele faz com paciência ele ele vai com o cavalinho dele e para e dá comida pro cavalo e cuida do cavalo e descansa ai não vamos de novo então alguém que não tá muito preocupado não cria expectativa é alguém que tá muito presente muito terreno tá aproveitando a caminhada a própria jornada de cumprir a missão e traz centramento centramento para as palavras traz aquela matéria energia de signos de terra capricórnio virgem touro né temos aqui a clarificação de touro uma pessoa que forma passa pra pessoa pro outro um encontro sério um encontro descompromissado algo no sentido sem expectativa sem cobrança pra ter algo amoroso entendeu eu acho que se você for nesse viés né da amizade nesse viés mais de companhia mesmo né quero te mostrar algo o cavaleiro de ouros fala disso eu quero te ensinar eu quero te mostrar algo eu quero compartilhar algo com você um lugar legal tem sei lá isso que eu gosto de mostrar de compartilhar com você compartilhe isso de uma forma séria digamos assim sem expectativa sem romance tá aqui tá sendo pedido pra você que você é não seja muito romântico na oferta com essa pessoa é literalmente isso se você convidar essa pessoa pra um rolê despreocupada ah esse final de semana eu tô livre você tá aí vamos conhecer isso precisa de uma companhia quer ir comigo faça mais por esse viés tá eu vejo que durante o encontro pra muitos de vocês aqui as de copas as de rainha de copas há possibilidade de vocês terem essa conexão tá mas pro convite pra essa pessoa tá sendo pedido isso seja cavaleiro de ouros faça o convite sério sem romântico pese a mão aí mas vai mais pelo lado da amizade como eu posso falar isso você é se fazer aquele convite da amizade mas né deixando subentendido não ser tão claro na parte aí do romance que essa pessoa tá eu vejo que ela tende a a se abrir né mais a sair com você aceitar o seu convite tá e nada assim de coisas românticas tá sendo pedido aqui por exemplo você quer jantar a luz de velas vou dar um exemplo vá com calma com essa pessoa não vai pro jantar a luz de velas faça outra coisa uma coisa mais prática mais simples tá isso é importante também tá pra pra essa pessoa que você quer convidar especificamente pra ela não se sentir intimidada eu vejo que aqui o amor é esse início de sentimentos de intimidade tá de vocês dois desenvolverem um laço além da amizade ele vai ser natural e espontâneo tá então é importante você nesse momento pra essa pessoa você mostrar que você tá mais interessado na companhia na amizade de conhecer ela tá sem expectativa sem tanto romance eu sinto muito aqui signo de terra tá muito signo de terra aqui tá muito mesmo temos aqui a saúde temos aqui as estrelas então é importante você você essa pessoa eu vejo que você traz essa energia de bem estar bem estar vocês se sentirem bem com o corpo de vocês com a presença de vocês fazerem algo pro bem estar de vocês pra caminhar né falar tem um parque quer sei lá ver o pôr no sol num lugar coisas assim dá uma caminhada caminhada sempre é bom pra saúde né algo nesse gênero e eu vejo que vocês tendem nesse encontro a ver e a perceber que vocês são parecidos vocês têm vários sonhos e ambições parecidas vocês têm várias coisas em comum que vocês vão compartilhar existem estrelas que estão mais claras ou seja estrelas que você essa pessoa já perceberam que é afinidade eu vejo que nesse encontro vocês vão mostrar mais estrelas um pro outro vai ter mais afinidade por exemplo de música de gosto de filme de série de coisas que vocês gostam vocês nem imaginam que os outros dois gostam entendeu talvez vocês tendem a matar as estrelas de vocês isso vai trazer muita conexão tá então eu vejo um encontro assim uma amizade uma base muito verdadeira com muita afinidade tá mas é uma afinidade na matéria tá nas amizades nessa conexão por exemplo ah eu li tal livro eu também ah eu assisto tal sério eu também gosto ah eu gosto de gato eu também gosto de gato essas coisas assim mais materiais individuais vocês se mostrando e se sentindo confortáveis né pra mostrar outras coisas né aprofundar a intimidade de vocês leveza gente eu pensei nisso eu ia falar pra vocês é importante vocês serem leves né mostrar com calma de uma forma assim mais superficial a leveza que fala sem cobrança né sem aquela expectativa você conhecer o outro na amizade tem a intimidade vocês estão entendendo né é importante essa leveza nesse início porque eu sinto aqui que é uma relação que vocês estão conversando e na minha percepção toda relação ela tem que ser baseada na amizade né tem que ter companheirismo tem que ter conversa pra ser aquela pessoa que faz parte da sua vida que agrega né três de copas fala disso de amizade né pode ser uma amizade colorida mas a amizade ela é importante pra você e pra essa pessoa né então é importante você e essa pessoa serem leves né principalmente você né seja leve vai com calma sem tanta não seja incondicional tá rainha de copas também traz uma energia de alguém incondicional eu vou fazer tudo por você eu só tô pensando em você não não seja incondicional para o outro é importante esse equilíbrio tá importante temos aqui a estabilidade eu vejo que vocês tendem a ter uma interação estável ou seja uma amizade estável vocês começando ganhando intimidades conhecendo isso perdurar tá então eu vejo isso caminhando não vai ser uma pessoa passageira eu não vejo ela saindo da sua vida eu nunca mais falando com ela nunca mais vendo ela não essa pessoa ela tende a ficar no seu caminho por um bom tempo você vai ouvir dela você vai ver ela você vai conversar com ela você vai realmente estar presente no caminho dessa pessoa e ela no seu tá então eu vejo isso pra você e clareza né eu vejo que com o tempo que vocês vão aprofundando a ligação vão se conhecendo vocês vão tendo clareza ai desculpa gente clareza no propósito de interação de vocês tá eu vejo que vocês vão tendo clareza dos sentimentos vão tendo clareza e discernimento do que vocês querem pra relação vai ser só amizade vai ser amizade colorida o que vocês vão fazer eu vejo que vocês vão ter que se conhecer pra ter essa clareza tá eu vejo que o universo tá querendo apontar que essa experiência essa vivência ela será prazerosa ela será muito bem-vinda vai te trazer bem-estar tá eu vejo alguém ficando na sua vida seja ela no amor seja ela na amizade tá se fazendo uma grande amizade aqui uma pessoa parceira que fica na sua vida alguém que você conte no futuro com ela tá temos a foice a estrela eu vejo que vocês tem sonhos que vocês tem sonhos parecidos tá o que que eu vou sonhos parecidos sonhos profissionais ambições parecidas eu vejo que vocês realizaram um sonho parecido um sonho igual não sei se é a profissão de vocês não sei se é o gosto musical se vocês conheceram um lugar viajaram pro lugar vou dar um exemplo você tinha um sonho de conhecer sei lá Minas Gerais você foi pra Minas Gerais nossa eu também tinha esse sonho de conhecer Minas Gerais conheci Minas Gerais passar o carnaval na Bahia vocês dois tiveram esse sonho vocês concretizaram esses sonhos separados em momentos diversos mas vocês escolheram um sonho o mesmo sonho um sonho parecido um sonho similar então eu vejo que essa é a principal ligação de vocês esse sonho uma meta concluir uma pós-graduação concluir um mestrado um doutorado sei lá passaram no concurso eu vejo que é algo material adquiriram a casa própria tiveram filhos tem netos conhecer um lugar eu vejo que é muito conectado a coisas materiais sonhos materiais que vocês conquistaram sei lá fizeram corrida e ganharam tiveram algum prêmio coisas desse gênero publicaram alguma coisa então é coisa parecida os dois publicaram um livro os dois ganharam uma maratona entendeu em outros momentos da vida isso é algo que vai ligar muito a vocês os livros vocês tem muita coisa para compartilhar muita vivência para compartilhar aqui o livro eu vejo que vocês vão compartilhar muitas histórias de vocês eu vejo vocês ganhando intimidade ao ponto de expor a caixa preta de vocês a caixa preta é aquilo que você só conta para o mais íntimo para a pessoa que se sente muito confortável abrir seu coração no sentido eu estou abrindo minha caixa preta aquilo nos mistérios estou compartilhando as minhas histórias mais bizarras os meus segredos eu vejo vocês assim tá e eu vejo vocês dando risada porque eu estou muito feliz eu estou muito rindo aqui nessa leitura eu vejo vocês assim rindo das preservadas que vocês já aprontaram nessa vida que pode estar relacionada a esse sonho faculdade talvez vocês estudaram na mesma faculdade ou em momentos diferentes fizeram o mesmo curso em faculdades diferentes não sei estou trazendo isso isso está me vindo da memória ou vocês estiveram no mesmo carnaval vou dar um exemplo foi no carnaval de Recife tem aquele carnaval de rua muito famoso vocês estiveram lá mas sem se conhecer mas estiveram lá e vão compartilhar a história porque vão falar nossa estava naquele show também os de vocês assim tá compartilhando similaridades presepadas também muitas presepadas temos aqui o rato mas esse rato esses dois ratos eles estão levando um queijo ou seja eu vejo que vocês é trazem esse compartilhar do queijo o queijo é um um alimento para os ratos ou seja vocês compartilhando coisas íntimas de vocês um com o outro ou seja você dá um pedacinho seu para essa pessoa essa pessoa dá um pedacinho dela para você vai ter essa troca não vai ter escassez nessa interação não vai ter escassez nesse compartilhar tá eu vejo você e essa pessoa dividindo o queijo tá dividindo as memórias as lembranças as aprendizagens tá e os ratinhos aqui estão bem gordinhos ou seja vocês dois em satisfação não tá não vai ter escassez aqui e os caminhos né eu vejo que vocês podem rir ou é como posso falar lembrar de uma situação isso aqui é bem específico tá de vocês estarem realmente num lugar ao mesmo tempo de vocês estarem numa situação e vocês não se conhecerem e vocês vão achar engraçado como o caminho de vocês se cruzou né essa sensação nossa nosso caminho se cruzou de uma forma tão engraçada tão em sincronicidade a gente já esteve em outros lugares no mesmo lugar e a gente não se conhecia nossa se a gente tivesse né se conhecido como teria sido eu vejo vocês assim tá então existe aí um momentos e encontros que vocês já estiveram sem se conhecer né mas estiveram próximos eu sinto isso uma proximidade e agora vocês né uniram um caminho no outro né estão criando um laço e eu vejo que vocês tentem a lembrar disso e compartilhar esses momentos tá numa energia bem bem elevada queridos estelares olha essa é a mensagem que eu tenho pra vocês eu vou seguir pra uma leitura de clarificação se fez sentido pra você eu ofereço ela com uma leitura de aprofundamento na descrição do vídeo tem as formas que você pode ter acesso a ela e no final da leitura vai ter um trecho do trailer que é dessa leitura muito obrigada pela companhia desejei boa sorte e convide essa pessoa eu vejo que vocês vão ter momentos agradáveis juntos depois comentem nos comentários deixem o seu feedback pra mim tá bom queridos estelares eu vou adorar ler a história de vocês e nos vemos na próxima leitura até mais tchau se afastou eu vejo muito aqui pessoas que mudam de cidade tá eu vejo claramente isso eu não sei se essa pessoa que você tá conhecendo ela é alguém que se mudou recentemente pra onde você mora tá recentemente seria nos últimos seis meses tá essa pessoa fez uma mudança de cidade de estado ou país e essa mudança envolveu ela se afastar de alguém que ela gostava tá e por causa disso nesse momento ele traz aqui o adiamento o adiamento realmente de se comprometer com alguém então se você perguntar pra ele ou pra ela na conversa e falar tem interesse tem um relacionamento talvez vai falar não sei ela vai falar isso pra você por que que ela vai falar que não sabe porque ela ainda tá se preparando ela está digerindo esse passado e nós temos aqui o seis de espadas mas o seis de espadas é alguém que está indo pra outra margem está chegando lá está resolvendo isso mas precisa do tempo está na transição quase está do outro lado Música